Oi, eu sou a Kel. Em primeiro lugar, se você está aqui, muito obrigada, que a gente sabe que o horário é ingrato. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz porque aqui é um espaço onde eu coloco o Goku e as pessoas sabem que ele é o Goku. E por que eu estou aqui? O que me gabarita falar para vocês desse assunto? Então eu faço parte de duas comunidades, a Tecleides Brasil, que é lá de Curitiba, e da Garota CPBR, que é a comunidade mais antiga da Campus Party de mulheres. Faço parte do Instituto Campus Party e dou aulas de mídia digital no Centro Europeu, também lá em Curitiba. E fiquei também super honrada que agora eu sou dona da rua. Estou me sentindo a última bolacha do pacote. Vamos ver para que lado vai esse negócio aqui. Aí. Oi. Então, eu fiz uma coisa que a gente não recomenda, né? Fazer palestra com título e subtítulo. Mas eu fiz isso por um motivo louvável. Planeje, publique, mensure e repita tem que ser um mantra para vocês. Porque esse é o fluxo da comunicação. Tanto para o Instagram, quanto para o Facebook, quanto qualquer outra estratégia de marketing, comunicação que você usar. Você vai planejar, você vai publicar, vai medir, vai mensurar, ver se funcionou. E de acordo com o que você descobriu nesse processo, vai repetir. E o subtítulo, você é sua marca no Instagram. Como eu sei que tem muita coisa que a gente dá aqui um wow e esquece, eu deixo a palestra hospedada para vocês. Tirem a fotinho, está lá já o material. Tem muitos links de material complementar nos slides. Vocês vão ver como se fosse um pino, um alfinetinho, que é link complementar. Vocês já estão usando isso aqui? A tag de nome? Muita gente olha e fala assim, mas que nhaca, para que serve esse negócio? Qual a utilidade prática? É mais rápido eu falar arroba para a pessoa e ela achar. Porque isso aqui é como se fosse um QR Code que só funciona para o Instagram. Mas tem algumas utilidades. Eu tenho alguns alunos que eles dão aula de fotografia. E eles fizeram uma exposição, uma galeria. Então o que eles fizeram? Eles colocaram embaixo dos dados do fotógrafo? A tag de nome do Instagram. E quando a pessoa chegava no evento presencial, eles orientavam. Olha, você quer seguir o fotógrafo? Conhecer os outros trabalhos dele? Use esse aqui. Então, são coisas que mostram que a gente tem que linkar o offline com o digital. A gente fica preso pensando que é só digital, digital. Mas não, é tudo integrado. É uma convergência. E esse é um dado que é muito impactante quando a gente pensa que, por exemplo, o Facebook tem uma entrega quase zero quando não é pago. Hoje, no Instagram, 60% das pessoas disseram que descobrem novos produtos. E o algoritmo do Instagram é muito legal. Porque você vê na tua timeline ou no teu stories coisa que você não procurou. É diferente de um Google onde você faz a busca por uma palavra específica. Por exemplo, apareceu pra mim cílios postiço magnético. Quando que eu ia procurar esse troço em algum lugar? Nem sabia que existia. Eu gosto de pintar o cabelo. Então, eles descobriram que talvez eu fosse gostar de uma tinta que brilha no escuro. Então, é assim que o algoritmo funciona. Por associação de comportamento. E isso é muito útil pra vocês venderem o produto de vocês. Aqui nesse link, como eu falei, sempre vai aparecer um pininho. E é porque tem mais informação. Ele vai pro site do Instagram Business. Que tem muitas estatísticas, cases de sucesso. A própria marca explicando como que outras marcas utilizaram o Instagram. E a gente fala de marca, né? E de repente tu pensa lá, marca, logo, né? Mas não é isso. Marca não é isso. Marca é a percepção do consumidor. E você pega aquela coisa bruta, né? Aquele carvãozinho. E você vai lapidar. Por isso que tem um funil aqui. Então, algumas coisas que esse carvãozinho passa. Modelo de negócio. Qual a proposta de valor do teu produto. E isso que vai construindo, ó. No finalzinho, você tem lá. Entrega da experiência da marca. Hoje me contaram assim. Puxa, eu trabalho pra uma empresa. Que eles têm um sistema. E eu perguntei, qual é o valor? E eles não sabiam. Falei, bom, então eles não sabem o que eles estão vendendo. Porque você tem que saber. Não é o custo, não é o preço. É o valor, a experiência que você tá entregando pro teu cliente. E nessa brincadeira, tem alguns conceitos. Que também, assim, esses aqui são campeões do que os meus alunos me perguntam. Conceitos que as pessoas, às vezes, confundem. E que são muito importantes. Esse cachorrinho tá aí. Cientificamente, tá? Não é só porque ele é bonitinho. É quando você vê uma coisa fofa. Tua capacidade de memorização aumenta. Tá? Então, pra vocês memorizarem esses conceitos aqui, ó. Brand persona. É o tom de voz da marca. Tá? É como você quer que a sua marca seja vista. Você quer que a sua marca seja vista como uma coisa mais técnica. Como uma coisa mais fofinha. Tá? Público-alvo é o cliente genérico. Então, eu vendo para homens e mulheres de 20 a 30 anos. Isso é público-alvo. Tá? Já a buyer persona, né? Que é a persona que compra. Você vai imaginar como se fosse um cliente ideal pra você. E vai fazer um personagem. Então, é uma coisa semifictícia. Como que seria o cliente ideal pra comprar a minha paleta mexicana? Então, seria o Fernando. Que ele tem um poder aquisitivo razoavelmente alto. E não se importa em pagar 15 reais no sorvete. Então, esse é o meu cliente ideal. Tá? E quando você coloca nome pra ele. Pensa na vida dele. O que ele gosta. O que ele faz. Isso facilita muito pra você desenvolver, ó. Lá pra cima. O tom de voz da marca. Que daí você já sabe como você vai falar pra ele. Que tipo de vocabulário você vai usar. Que tipo de palavra você vai escolher. Se você vai usar gíria. Se você não vai usar gíria. Uma coisa legal pra vocês fazerem. É pegar marcas conhecidas. Por exemplo. Vai olhar lá a Natura. Vai olhar o McDonald's. Como que eles se comunicam? Como que eles escrevem? E essa roda que eu trouxe pra vocês é a roda dos arquétipos. Esse conceito de arquétipos é uma coisa legal pra você inspirar como que você quer posicionar a tua marca. Os arquétipos, eles são um conceito que o Jung trouxe da psicologia e veio pra comunicação. O que que é isso, né? O arquétipo são imagens, né? São estruturas que estão na mente das pessoas. Não importa se é novo ou velho, em que país está, em que época. Essas estruturas se repetem. Tá no imaginário popular, no inconsciente coletivo. E aqui você pode ver que tem algumas marcas que elas se encaixam bem certinho, ó. Então, Coca-Cola como inocente. O Prudential, que é de seguros, como prestativo. O Skoll faz aquelas propagandas engraçadinhas. Então, eles querem se posicionar como o bobo da corte. É diferente a da Heineken, que também é uma cerveja, que quer o conceito explorador. O Red Bull. Então, esse do mágico, é essa parte assim. O que que você pensa? O Red Bull te dá asas, né? Então, é uma coisa mágica, uma coisa especial que o Red Bull faz. E alguns exemplos pra gente ver no Instagram como as marcas se comportam. Você fala assim, ah, Coca-Cola inocente? Mas, peraí, a gente vê um monte de escândalo com Coca-Cola, né? Não, gente. Olha só, que bonitinho. E Timalia? Então, no Natal, eles pegaram um meme que o pessoal tava usando, que era esse Itimalia. Fizeram um vídeo cursinho. E o inocente é no sentido assim, abra felicidade. A Coca-Cola não vai dizer assim, olha, eu sou bom pra desempotar pipia também. Não, ele tá associando ao momento que você tá com a tua família, que você comprou uma pizza, pegou uma Coca-Cola e... Abra felicidade. E isso é uma coisa que vocês não percebem. Vocês construíram isso ao longo dos anos porque eles construíram junto. Agora, outro caso legal. Aqui, ó, eles pegaram uma vivência. Comida ficando pronta. Então, mostraram uma família vivendo lá um dia de almoço de domingo. E mostra a pessoa abrindo a Coca-Cola. Então, veja que é toda uma historinha construída, né? Um storytelling pra fazer você, ó, bondade, amor, pureza. Então, esse perfil tem essas características. Mas antes de começar tudo, vamos dar um passinho pra trás, tá? Porque muita gente fala assim, ah, eu preciso estar na internet. Preciso fazer Instagram, Facebook, o site, o Pinterest, o LinkedIn. Calma. Muita calma. Qual que é o teu objetivo? O que que você quer fazer? Você quer vender mais? Você quer mudar a tua imagem perante as pessoas? Qual é o seu objetivo? Se você não conseguir responder isso, se pergunte mais e não faça nada ainda. Pensem assim. Anitta. Faria sentido, Anitta, no LinkedIn? Não, né? Pra ela, o que conecta? Instagram, Facebook. Agora, o Whindersson. O Whindersson, super bem-humorado. Começou a usar o TikTok. Já ouviram falar do TikTok? Mais pra frente, vou mostrar pra vocês. Vou explicar o que que é o TikTok. Então, você tem que pensar isso. A Flávia Gamonar. Flávia Gamonar, que deu palestra aí. Ela se criou no LinkedIn. Fazendo textos que melhoraram a autoridade dela. E hoje, ela vive disso. LinkedIn fez sentido pra ela. Se ela fizesse textão no Facebook, ela não teria construído a autoridade que ela construiu no LinkedIn. Porque ela fez um texto que era voltado pra profissionais. Pra contar o dia a dia. Tá? Então, é isso que você tem que pensar no teu objetivo. Que canal você vai escolher. Então, beleza. Escolhi o objetivo. Como que eu faço pra alcançar esse objetivo? Daí que você vai começar a chegar nos canais. Vai escolher a voz. E no caso do Instagram, um visual legal. Pra você mostrar aquilo. Beleza, Kel. Mas e daí? Como é que eu faço pra encontrar a minha voz? Tem algumas dicas aqui. Aqui tem um link com os exercícios, tá? Então, você vai pensar. Como é a cultura da minha empresa ou do meu empreendimento? Como é a comunidade que se forma ao redor do meu produto ou do meu serviço? Quem são as pessoas que consomem? Quem que gosta de mim como... Você pode ser um influenciador ou pode ser uma marca, pode ser um vendedor de produto. Tem vários cenários onde isso se encaixa. E conversação. A sua personalidade, ela é autêntica? Porque isso da autenticidade é muito importante. Quando a Prefis, lá de Curitiba, começou a fazer sucesso com os memes na comunicação institucional deles, todo mundo queria fazer igual. E você via algumas marcas, tipo, agindo que nem retardado. Porque aquilo não encaixava. Uma marca séria falando que nem besta. Então, não é tudo que está em destaque, que é tendência, que serve para você. De repente, você tenta fazer um negócio para bombar lá e ter muitos likes que não vai converter em venda para ti. Que vai só atrair uma legião que não é o seu público. Então, o que adianta? Se você não souber o seu objetivo, não escolher a sua comunidade, não entender para quem você vende, não adianta nada. Vocês já usam o Instagram Business? Já, já. Quem não usa, aqui explica aonde que você vai para mudar. Você não precisa ter empresa para usar, você só vai mudar a configuração ali. E ele vai pedir para você vincular uma fanpage. Isso é muito legal, porque você tem acesso a estatísticas. E por que ele te obriga a vincular com uma fanpage do Facebook? Porque o motor que faz os anúncios é o motor do gerenciador do Facebook. Mesmo que depois você faça os anúncios só pelo Instagram, tá? Quando você fizer isso, capriche na tua bio. Uma aluna minha estava toda feliz que ela ia começar a vender produtos geeks. E ela veio me mostrar publicações lindas, Harry Potter, várias coisinhas fofas, as fotos maravilhosas. Eu falei, beleza, Zagatinha, tá tudo certo. Só tem um detalhe. Se eu gostei e quero comprar, onde eu vou? Como assim, prof? Sim, se você não pôs nenhuma informação de contato, eu vou ter que perguntar? Se eu tiver que perguntar, eu já desisto de comprar. Então, você tem que ter um link. Se você não tem condição de fazer um site agora, não tem problema. Tem outras formas de fazer. Então, olha coisas importantes para você ter na tua bio. É legal você escolher uma arroba que seja interessante. Não fazer gatinha 69, 70. Call to action. Então, uma chamada para ação. Nesse caso aqui, ó. Produza seu podcast. Então, eu estou fazendo uma chamada. E já coloquei o link que vai direto onde eu quero. Não pus a raiz. Se você tem, por exemplo, um e-book para baixar ou algum serviço, já põe o link direto. Não põe a home. A não ser que teu site seja de página única e tenha tudo ali acessível para a pessoa. Use os campos que viram botão. Então, você tem esses campos aqui, ó. Mensagem, e-mail, tem o de telefone. Quando você preenche, na categoria, tudo direitinho, ele vira botão, a pessoa clica ali. Emoji. Eu vi alguns perfis desse pessoal que faz crossfit, que o pessoal exagera, sabe, nos emojis. Então, usem com sabedoria. É legal porque, às vezes, não pula a linha do jeito que você gostaria. O emoji chama atenção. Então, usei ali, ó, flechinha para o meu link. Deixei marcadinho outras arrobas que eu administro. Então, você consegue vincular as coisas. E outra coisa bacana. Hoje em dia, as hashtags, elas também são vinculadas, são linkadas. Tanto para você aparecer na busca, quanto para a pessoa clicar ali. Tá? Os stories, né? Que a gente vai falar mais deles aqui para frente. E dos links, sempre colocar o que é direto. Mais uns exemplos de bio bacana. Então, a Stacey Cranitz é uma documentarista. Então, ela colocou ali, ficção como verdade, verdade como ficção. Então, uma coisa assim, chama atenção e fala, ah, que legal, documentário, né? E ela fez os stories dela, com os destaques, mostrando o making of dos documentários. Já a Frufruta, ela utilizou diferente. A Frufruta comunicou aqui que ela ia mudar de arroba. Então, agora ela tem duas arrobas, Frufruta e Pathy Bianco. Não sei se vocês conhecem ela, ela faz receitinhas, uma coisinha bacana. E aqui ela já colocou, ó, receitas autorais que dão certos, aplicativo, a hashtag que ela criou específica para o produto dela. E o link para o livro, ó. Livro, frete grátis, direto o link. Não colocou o link da home dela. E o Pix. Esse é outra coisa bacana. Lembra que eu falei que tem os botões de ação? Um dos botões legais é esse pré-evento. Só funciona com o Eventbrite, tá? Tem outros links lá para associar, mas que a gente não usa muito no Brasil. Que é de reserva de mesa. O mais interessante que eu achei para vocês usarem é o Eventbrite. Então, você pode ter o seu evento, a sua venda de ingresso e já fica ali. Get tickets ou comprar ingresso. Então, para quem produz evento, isso é muito bacana. Porque como você não pode pôr link na publicação, exceto se for patrocinada. Geralmente você fala, ah, link na Bill. Ó, mais um link que você colocou ali. Tá? E lembra que eu falei da minha aluna que não tinha site? Isso aqui é uma coisa que ajuda quem não tem site. Antigamente, Pokémon me corrige. Tinha o About Me, né? Então, é a mesma coisa com o About Me. Só que o Linktree, ele é um hub de links. Que ele fica com uma carinha bonitinha, né? Ó, linktree barra arroba que você escolher. E você pode colocar link, pode colocar o seu WhatsApp, pode colocar vários botõezinhos que facilitam a vida da pessoa. Não é ideal. Mas se você não tem site, é uma mão na roda. Agora, por exemplo, ó, Lady Du. Ela até tem site. Mas como o site dela não estava responsivo, ela quis fazer assim para ela captar algumas coisas. Então, ela filtrou o que era mais importante no site dela e colocou, ó, mentoria para você alcançar o que deseja. Receba newsletter, veja depoimentos. E ele faz assim sozinho. Você só precisa preencher o campo do link, ele virou o botãozinho e é gratuito. Outra coisa bacana. WhatsApp Business. WhatsApp Business, muita gente falou assim, putz, mas eu vou ter que comprar outro número. Primeiro, não necessariamente, tá? Você pode desinstalar o WhatsApp normal e instalar o WhatsApp Business. Essa é uma forma. Ou você pode colocar o WhatsApp Business num telefone fixo. Tá? A única coisa é que você precisa ter acesso a esse telefone, que ele manda uma mensagenzinha para confirmar que esse telefone é seu. Ele manda mensagem com código e você valida essa informação. Uma outra coisa bacana é que ele cria esse link encurtado, que você pode colocar, por exemplo, numa newsletter, pode colocar no teu site, para que teu cliente clique ali e já abre no WhatsApp. Beleza, achei pouco. Dá para fazer mais. Ele permite que você coloque um texto. Então, eu estava divulgando o Canvas para podcast. Quando a pessoa clica no link, já abre a mensagem para mim, dizendo que eu quero o Canvas para podcast. Então, eu já sei de onde que veio. E o que a gente faz para não ser bloqueado? Cuidado, tá? Ofereça conteúdo exclusivo que já não esteja nas tuas outras redes. Incentiva a salvar o número na agenda, porque daí não dá para a pessoa notificar como spam se ela já te salvou. Não envia em lista sem autorização. Tenho muitas pessoas que foram bloqueadas no WhatsApp, porque mandam em lista e o pessoal denuncia mesmo. Ninguém tem paciência para receber coisa que não pediu. e deixe teu link nas redes sociais, que assim você facilita que a pessoa te acesse. Ah, mas o Instagram é uma rede só de foto, né? Então, não. A foto chama atenção. Mas se você fizer uma boa legenda, o algoritmo vai te ajudar, tá? Olha a diferença. Esse cara aqui, ele fez essa foto na Avenida Paulista, não postou nenhum texto, nenhuma legenda. 579 curtidas. Aqui, ele postou três fotos com a qualidade pior e contou uma história sobre isso. Essa história fez com que as curtidas dele aumentassem quase o dobro. Olha só, ele contou. Estou em viagem, série pitoresca, música, marcou algumas pessoas e colocou uma hashtag. Então, sempre que você usa hashtag, você está aumentando a chance de ser visto. Porque se a pessoa não te segue, mas segue a hashtag, ela pode encontrar a sua foto. Se você marcou alguém que está na foto, a pessoa vai ser notificada, vai ver a foto também. Tudo isso ajuda o algoritmo. Quanto mais as pessoas se interessam, mais ele mostra, porque deduz que é um conteúdo interessante. Então, é um ciclo virtuoso. Aqui, a gente tem usado a hashtag da CPBR12, das TechLadiesBR e das Gratadas CPBR. Está bom, Kel. Qualquer hashtag, dá para pôr umas 30? Não. Até pouco tempo, as pessoas diziam, coloque umas 30, o máximo possível, coloque nos comentários, para não ficar muito poluído, não pode mais. O algoritmo mudou. A recomendação é de 5 a 8. E você tem que evitar coisas que são muito genéricas. Como é que você faz para saber? Você entra na pesquisa e olha as com média de popularidade de 80 a 500k. Então, estou na pesquisa. Se eu colocar fotografia, tem um monte. Agora, se eu coloco fotografia gestante, digamos que essa é a minha especialização, já é um nicho. 90,5 mil. Então, isso vai melhorar como você vai ser visto. Porque você vai estar falando especificamente para quem você quer atingir. Sempre nas legendas, nos comentários, não está indexando legal. E evite alterações nas primeiras 24 horas. Toda vez que você dá um editar e modifica, o algoritmo te joga para o começo da fila de novo. Algumas inspirações. Então, trouxe aqui alguns feeds bonitinhos, com as cores legais. Vocês podem ver que tem uma harmonia entre as fotos. E se você pesquisar o quanto você tem de visualização quando você posta stories e quando você não posta, você vai perceber que stories puxa a visualização do feed. Então, publicou no feed? Não é para você repetir a publicação no stories. Mas faça coisas no stories porque daí o teu feed vai rolar melhor. A velocidade é diferente. No feed, você pode fazer, por exemplo, uma publicação por dia. No stories, fazer cinco. Mas isso não é regra também. porque vai depender do teu nicho, de como o teu público aceita. Tem aqueles stories que parecem um monte de arroz, que a galera posta um monte de vídeo. E já tem gente que posta um, dois por dia e é tranquilo. Uma outra coisa que eu vejo o pessoal errando é fazer tudo com a ferramenta de texto. Quando você só usa a ferramenta de texto, ele te priva de algumas estatísticas que você tem com as figurinhas. Então, se você vai mencionar alguém ou usar uma hashtag, usa as figurinhas que na hora que você olhar a estatística, aparece, por exemplo, quantos cliques esteve ali para levar para o perfil da pessoa. Quando você usa a hashtag, você vê que aparece também assim, visualizações de história daquela hashtag. Então, isso também aumenta exponencialmente a visualização dos seus stories. Tem gente que também não reparou que no stories tem várias opções. Então, o Boomerang já está integrado, o Zoom, o Rebobinar. Tem várias brincadeirinhas que você pode fazer para mostrar o seu produto usando esses recursos que já são nativos do stories. Você não precisa sair para uma edição. Então, capricha nas cores, chama para a interação, usa os recursos de pergunta, de escolha. Beleza, obrigada. E a gente tem stories em tudo, inclusive no Skype. O TikTok que eu falei para vocês, eu tenho um costume, de repente, é legal para vocês. Eu vou lá na Play Store e olho quais são os links mais, os aplicativos mais baixados. e já tem alguns anos que eu percebi que a galera estava baixando o TikTok e falei, mas que porra é essa? Isso que antes o nome era Musical.ly. Tá? Vocês já viram aquele de dublagem, dub smash? é parecido. Só que, na verdade, se você pensar bem, é como se fosse um aplicativo só de stories. Porque aqui você tem, a pessoa faz o vídeo de 15 segundos, já tem alguns sons que ela pode utilizar, tem desafios, tem hashtag, e tem gente aqui mais famosa que muito youtuber, e você fala assim, gente, eu nunca vi esse troço. E tem coisas engraçadíssimas, tem desafios, tem maquiagem, tem aquele fast painting, as pessoas pintam rapidinho um desenho. Então, o TikTok é uma rede tendência. É uma rede que, bem dizer, é só de stories. Deem um tempo para olhar isso aí, principalmente se o público de vocês for adolescente, porque é o público com quem está mais bombando essa rede social aqui. Alguns aplicativos para vocês usarem junto com o Instagram. Snow. O Snow é muito legal porque ele tem alguns recursos de realidade aumentada, tipo essa banana que você enquadra em algum lugar, ela fica dançando. Tem coisas assim para você fazer moldura. E tem coisas mais sutis e de bom gosto, como simular uma câmera, fazer um efeito de vídeo. É um app bem legal. PixArt, apesar de estar com muita propaganda, tem coisas que eu só consigo fazer nele. Ele é um mini Photoshop para você fazer recorte, fazer filtro. Ele é bem completinho. E outros aplicativos que eu tenho no meu celular e que me ajudam bastante. Então, Gridmaker, se eu quiser ver, dividir uma foto para postar ela em pedacinhos. Tenho também o Pixel, que ele tem uns filtros bonitos, molduras legais. o Neon, que ele também tem efeitos bacanas. Não tenha medo de explorar. Instala a testa, não gostou, desinstala. Vocês vão descobrir o que serve para vocês. Esse aqui é bacana, a Color Story, que você consegue simular o feed. Ele puxa o feed para dentro do aplicativo e você faz de conta que postou a foto para ver se ficou legal. daí se você realmente gostou, você posta por ele. A parte de Instagram, Ads, eu acabei tirando, quero só dar umas dicas bem rapidinhas para vocês. Aqui, como é que eu faço para anunciar? Achar como você usa os Ads é fácil, tem no próprio Blueprint do Facebook e do Instagram, mas o problema é você pensar isso com estratégia. Então, aqui, se você descrevesse seu negócio para um amigo, como que seria? O que faz o seu negócio ser diferente dos outros? Como que é o teu consumidor? Então, seria as personas. O que você precisa contar sobre o seu produto e serviço? E qual é o objetivo do anúncio? E para investir, você pode começar com um real. Um real por dia, você já faz anúncio. E de novo, objetivo da campanha, quanto que a minha empresa tem de caixa e quanto que eu espero de retorno. Aqui tem mais um detalhamento do que são essas siglas que vocês vão enxergar direto quando vocês trabalharem com anúncios. Então, quanto custa por clique, quanto custa por ação, qual que é o retorno, qual o custo de aquisição de cliente. Cada um desses termos dá mais uma palestra. Mas é importante vocês procurarem e tentarem entender para não jogar dinheiro fora. Para você fazer um anúncio que realmente vai atender o que você precisa. E um exemplo para vocês enxergarem melhor isso que eu falei que fica, de repente, muito abstrato. Então, digamos que eu quero geração de leads. Quero conseguir mais e-mails para continuar o contato com o meu cliente. E eu sei que a taxa média é de 10%. Daqueles e-mails que eu consigo para eu converter ele em cliente quando eu abordo ele é 10%. Eu quero conseguir 100 clientes, então eu preciso pelo menos 1.000, que é os 10% lá que eu já tinha visto. Quanto que eu espero gastar? 1 real. Então, se eu quero fazer esse objetivo aqui, eu preciso de 1.000 reais. peguei tudo redondo aqui, o número para ficar fácil de calcular, mas vocês conseguem usar essa fórmula em qualquer realidade. Exemplos de planejamento, então, lembrando, esse arquivo está todo disponível para vocês. Eu vou pôr o link de novo na última tela, não se preocupem. Aqui um exemplo de cronograma, de como vocês podem planejar as publicações. esse aqui é parecido com o Color History, é o Unum, também você programa o teu feed para ver como é que fica antes de postar. Deixei algumas inspirações aqui para vocês. Um outro lugar legal para vocês verem inspirações é o Pinterest. Então, várias inspirações. Pinterest é muito bacana, uma rede subutilizada e que vai começar a investir em anúncio também. Clientes meus que publicam no Pinterest têm acesso ao blog multiplicado por até 5. Então, usem o Pinterest. Dicas do que você fazer como conteúdo. Aqui embaixo tem detalhamento para vocês clicarem depois. E me perguntam muito, stories ou feed? foi feita uma pesquisa mostrando que quando é stories, conteúdo inspirador é mais importante. Mandaram colocar em ordem. E quando é feed, beleza visual. Então, traduzindo aí para o bem prático. Se a tua foto é mais trabalhada, se tem uma coisa de longa duração, feed. Se é uma coisa imediata, um making of, um bastidores, stories. Uma conversa, uma coisa que vai ser vencida. E se é um conteúdo de stories que você quer que continue sendo visto, põe em destaque que a pessoa consegue acessar lá o teu tutorial, a tua cobertura. Consistência é muito importante. Então, no Facebook, um por dia, no máximo dois. No Instagram, um a dois, mas em horários intercalados, no máximo três. Porque se você postar demais, o cara vai te dar um follow. melhores horários. Então, aqui tem uma pesquisa, sobre os melhores horários. Mas lembre, planejar, publicar, mensurar, repetir. Então, você vai testar um horário para o teu nicho e, de repente, você viu que não é o melhor horário. É o cara lá que leva a criança para a escola às sete da manhã. Então, talvez o melhor horário para ele ver as suas publicações seja seis e meia, quando ele está tomando café antes de levar o filho para a escola. Então, você tem que testar. Mais seguidores. Você tem que lembrar que você só vai ser visto quando a pessoa é notificada. Então, é importante você interagir. Tira uns 15 minutos para visitar outros perfis parecidos com o teu ou de clientes que você gostaria de conquistar. Valorize os comentaristas. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso de comentar um negócio super legal de uma pessoa que você gosta e não recebe nenhum coraçãozinho e você fica a pena. Talvez você vá uma segunda vez lá, terceira vez e você não volta. Você pensa, bom, meu comentário não faz diferença. Então, por que eu vou voltar? O seu cliente pensa a mesma coisa de você. Usar todos os recursos. automação. Aqui tem uma explicação de por que você tem que tomar cuidado com isso, que o Instagram está pegando. Mais apps para vocês usarem. E opções de ferramentas de agendamento de postagem. Hoje o Etos é o melhor custo-benefício, mas tem o Buffer, o Rootsuite, tem outras opções. E aqui tem mais um link com várias outras ferramentas e dicas para vocês. Para você medir. Então, depois que você pegou e mudou para o Instagram Business, ele aparece para você aqui, no Stories, as informações. É muito importante você analisar. Aqui o seu público, você pode ver as contas que você alcançou, qual o dia da semana que eles estão online, os horários. E é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigada. A gente tentou deixar uns minutos para vocês fazerem perguntas, porque é muita coisa. Tem meu telefone, meu e-mail. Ah, não adianta ligar, tem que mandar WhatsApp. Eu só respondo mensagem nesses. Obrigada. Boa noite. Parabéns pela palestra. Eu queria saber como que vocês sabem que o algoritmo mudou, como que vocês fazem esse acompanhamento. Teste. Lembra o mantra? Então, a gente começou a fazer teste. Tem um grupo no Facebook que se chama Escola Social Mídia, onde tem várias pessoas que trabalham em agências ou sozinhas. E a gente foi fazendo o teste e comparando o resultado. Quando a gente percebeu algumas coisas, a Cristiane fez um artigo no Medium, colocando o que a gente tinha percebido, e outros de nós foram testando para comprovar que realmente era aquilo. Porque o Instagram em si, eles não explicam como funciona. Senão a gente quebra o brinquedo, né? Oi. Oi. Me chamo Ayrton. Perdão se você já falou, mas eu cheguei um pouquinho depois. Mas, assim, falaram que o algoritmo do Instagram, ele não verifica quem foi que fez o comentário e sim a quantidade. Então, a estratégia era que quando você respondesse uma pessoa, você desmembrasse o comentário. Então, não respondesse tudo só em uma vez. Então, tipo, desmembrava em três. Porque aí o Instagram ele vai ver a quantidade e isso ia melhorar o ritmo, né? Pelos testes não é bem isso. Eles olham, assim, a densidade de comentários, então a quantidade, eles deduzem que a pessoa está mais interessada, que você está dando outras respostas. Mas a gente nunca sabe quando eles vão mudar. Como eu acabei de falar, a gente quebra o brinquedo, descobre as coisas e começa a fazer e daqui a pouco não funciona mais. Mas ele ainda analisa quem é a arroba que comentou, sim. Tanto que você vai perceber que se é uma arroba que ela tem mais seguidores, aquele teu post ele vai subir mais no feed do que se fosse uma arroba com menos seguidores. Então, faz diferença, sim. Obrigado. Oi, Kiel. Meu nome é Francisco. E eu tenho uma dúvida em relação a uma percepção que eu tenho algumas semanas, talvez até meses, dos perfis de empresas, eles seguirem os perfis de consumidores para talvez causar relevância ou dizer que eles estão ali. Eu tenho visto isso, poxa, cada dia cinco, às vezes mais aparecem me seguindo ou pedindo permissão. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu, como usuário, acho muito ruim. Mas eu queria saber o que você pensa e se é uma tendência ou se isso vai acabar, enfim. Então, quando eu puxei aquele slide ali de como conquistar seguidores, não deu para deixar bem claro, mas o importante é você conseguir fazer a pessoa receber notificação. Então, isso de seguir você, usuário, é porque provavelmente eles acharam que você era público para o produto. E é uma forma de mostrar que eles existem. Então, apesar de não te seduzir, para a média do público, funciona. Que se é um produto que te interessa, a senhora, puxa, que legal, faz biscuit para eu colocar no topo de bolo. Não sabia que a Joaninha fazia. Gostei do trabalho. Então, pode converter para um outro seguidor que talvez um percentual desse vai virar em venda. Boa noite. Boa noite. Você fala sobre a questão do Instagram virar uma marca pessoal nossa. Eu vi algumas pessoas que usam dois Instagrams, um para postar os trabalhos e outro para ser pessoal. Eu fico nessa dúvida porque, a partir desse momento, você tem que postar um conteúdo que o seu público quer. E fico na dúvida, porque às vezes eu quero postar alguma coisa e sei que não é o conteúdo que eles estão esperando. então, fico nesse meio termo. Crio outro Instagram, sigo no meu porque está mais próximo também de ser uma figura ali e de se tornar uma autoridade nesse sentido. Aproxima mais das pessoas que hoje em dia as pessoas compram mais por pessoas do que por marca. Então, eu fico nessa dúvida se eu mantenho o meu Instagram como marca ou se eu crio outro. Então, é uma busca muito grande por micro influenciadores que somos todos nós. Tem uma empresa chamada Insiders que é só especialista nisso. Eles captam pessoas, por exemplo, fizeram o lançamento do Passatempo com casquinha de chocolate e pediram para as pessoas postarem. O que acontece e você vai ter que refletir se isso faz sentido para você. O que você quer postar de pessoal é uma coisa que você quer só para os teus parentes, só para os teus amigos? Porque algumas personalidades que já estão destacadas no mercado estão separando o perfil em dois. Foi o caso da Frufruta que eu mostrei para vocês. Ela tem agora o Pati Bianco e tem o Frufruta. É o caso também de muitas pessoas que têm filhos. Então, apesar de você personalizar a sua marca e você ser a sua marca, você pode ter a vontade de criar um outro perfil onde você deixa lá com a chavinha, com o cadeadinho e ali você posta coisas só para pessoas selecionadas. Então, não é ruim. Você tem que pensar se faz sentido para você. KEL, boa noite. Boa noite. Meu nome é Moisés. KEL, com relação à acessibilidade, aquelas descrições. Ótimo ponto. Tenho alguma coisa para comentar? Tenho. Mudou o negócio no Instagram. Antes, a gente usava aquela hashtag para cego ver. Então, uma coisa que se popularizou em diversos tipos de canais. O Instagram, de olho nisso, fez agora uma opção que você, quando vai fazer a postagem, tem lá, avançado. Nesse avançado, você consegue colocar a descrição da imagem do seu post. Então, você vai usar da mesma forma que a gente usaria essa hashtag, só que já é nativo e não aparece para o cara que é vidente. O cara que enxerga não está vendo. Mas o cara que usa o leitor de tela, ele escuta. Então, ele consegue ver a descrição da imagem. aí, Igor lá. Vamos lá. Alô. Com relação a essas plataformas de automação, como que é melhor para utilizá-las para agendamento que algumas não dão essas opções avançadas? O que você recomenda? Esperar o horário para postar na mão ou fazer direto nessas plataformas? Então, no ano passado, o Instagram lançou uma notícia falando que ia ficar de olho no que não seriam os seguidores e curtidas e comentários saudáveis para a rede. Quando isso aconteceu, uma galera de agência e empreendedores ficaram de cabelo em pé porque tiveram várias contas que foram deletadas. Por quê? Porque a galera não sabe usar o negócio com sabedoria. Programa lá para comentar na hashtag e, de repente, a hashtag de um velório lá, a pessoa nice picture e começa a ter denúncia. Então, por isso, o Instagram está em cima. Quando você usa, por exemplo, o Gerenciagram ou o Bume, que são duas plataformas de automação dentro das regras, que não são compra de seguidor, não é robozinho chinês nem árabe, o cuidado que você tem que ter é de, pelo menos, duas vezes por semana fazer a publicação direto no teu Instagram. e, realmente, a plataforma, se ela não se atualizou com os recursos avançados, acaba que você tem que ir fazer direto no app do Instagram. O próprio Instagram tem uma lista de parceiros que compartilha a API deles. Então, se você entra naquela página Instagram Business, no site, tem lá parceiros e você vê quem que é o pessoal que eles validam de ferramenta. fechamos, gente? Muito obrigada mesmo. Vocês são guerreiros por estar aqui. E agora, vamos curtir a Campus Party? Vamos?